Vai começar o duelo animal narrado. Esses três lagartos terão um desafio, enfrentar a Big Rã. E quando um deles se aproximou, foi feito de sanduíche sabor lagartixa. E incrivelmente, a Rã engoliu-se em muita dificuldade, ficando só o Rabin de fora. Solta meu irmão! Os outros lagartos vieram enfrentar a Rã, e acabaram sendo atacados. Para não ficar de graça, o lagarto se contorceu, e a mordeu também, ficando agarrado no focinho dela. Mas ela conseguiu se soltar e mordeu mais forte. No mesmo momento, o irmão chegou para salvar. Segurando com as pernas, tentava tirar o irmão, de dentro do saco sem fundo. Deu ruim, por ter feito uma manobra usada para salvar seus irmãos. Vai acabar descendo de trenzinho, com ela abaixo também. Assim como seu irmão, ele também mordeu a Rã. Mas o problema, é que ela é praticamente um buraco negro. Não sei onde está cabendo tanta coisa. No final, pelo menos um deles conseguiu escapar. Essa Rã, foi a vencedora. A Rã. A Rã.